bom pessoal finalizada aqui também agora é só colocar os rodapé mas aqui o ideal é não colocar rodapé porque senão vai matar o desenho né esse aqui o sistema dele é não tentar encontrar a peça colocar de qualquer jeito aí você no final você vê se saiu algum desenho que saiu é isso aí finalizei aqui já o serviço ficou sair barato porque o dono né que agora o cara que faz é muito cansativo fazer isso não dá muito trabalho é machuca tudo a mão mas é um serviço em que a pessoa não tem opção de e comprar e ele ganha ganha um monte de retalho dá pra fazer né é isso aí